Alô, pode passar a ligação. Lúcia? Jorge, o que que tá acontecendo? Eu liguei pra aí um milhão de vezes, ninguém atendia, onde é que você tava? Como que que eu quero? Quero falar com você, quero te ver, quero saber como é que você tá? Quero saber porque que você sumiu? Jorge, eu te amo, é natural que eu me preocupe com você. Tá, tá, tá bem, eu vou pra aí. Tá, tudo bem? Não, mãe, não tá nada bem. É, dá pra perceber, você tá com uma carinha tão angustiada, tão perturbada, filha. Tô preocupada com o Jorge, com tudo isso que tá acontecendo. Não seria o caso de você agora. Sair um pouco. É, viajar, sair desse tumulto. A melhor maneira de resolver um problema, encarar ele de frente, foi você que me ensinou isso. Foi, não, mas esse caso é diferente. Esse caso, o que que você pode fazer pelo Jorge? Pensa bem. O que que você pode fazer pela família Candeias de Sá? Ai, mãe, não sei. Não sei, eu sei que eu não posso fugir. Eu tenho que ficar até o fim. Tá, Ferra, a vida é gozada mesmo. Eu tava, tava aqui pra comentar com você a respeito do meu problema com seu pai. E, de repente, esse problema ficou tão, tão insignificante, tão, tão nada, perto de tudo isso que você tá passando. A filha queria tanto te ajudar, tanto. Eu não sei, não sei o que fazer. Mãe. Você já tá me ajudando tanto, com seu carinho. Você é uma mãe maravilhosa. Ah. Eu tava já pensando em embora, voltar pra minha casa, mas... Vou não, eu vou ficar perto de você, tá? Eu vou, eu quero te dar todo o apoio que você precisar. Mas não se prenda por minha causa, tá? Prender? Filha, prender não. Eu quero ficar perto de você, viu? Eu faço questão, tá? Dona Mariana, por aqui, por favor. A senhora aguarda um instantinho, tá bom? Obrigada. Ah, Ida, a dona Mariana quer falar com a dona Paula. Eu acho que a dona Paula não vai querer receber ninguém. Acontece que é um assunto muito urgente. Eu posso saber qual é o assunto? É particular. Sobre o doutor Jorge? Eu sei muitas coisas sobre o doutor Jorge. Nós tivemos uma relação muito forte, muito íntima. Uma relação tão forte quanto a sua com ele. Ou talvez até mais forte. O que é que você sabe de mim? Nada. Ou tudo. Cuidado da sua vida, menina. Quem está aí? Quem é? Bom, eu preciso muito conversar com a senhora. É um assunto muito importante. É um assunto urgente. Que assunto? É um assunto urgente. É um assunto urgente. É um assunto urgente. É um assunto urgente. Vamos à biblioteca. Posso fechar a porta, dona Paula? Pode? Sente-se. Eu quero falar sobre o Jorge. O que é que você quer me falar sobre o Jorge? A senhora não precisa mais se preocupar com o nosso segredo, porque o Jorge já sabe da verdade há muito tempo. Ele sabe. Há muito tempo. O Jorge sabe que não é meu neto. Sabe.